Acesse geekway.com.br, assine o box e receba todo mês os melhores produtos e acessórios do mundo geek. Daê, eu sou o Marcelo Ômega e sejam bem-vindos ao Arena Filmes de Kong, A Ilha da Caveira, filme que estreia essa semana nos cinemas aqui no Brasil. Nós do Arena Nerd já assistimos, então fica aí que depois da vinheta eu volto pra gente conversar sobre esse filme. Kong, A Ilha da Caveira é mais um filme do famoso King Kong, filme que teve a sua primeira versão em 1933, desde então tivemos várias outras adaptações aí no cinema, também no cinema japonês tivemos adaptações lá, tivemos até também um filme chamado Queen Kong, enfim, todo mundo conhece alguma história aí do King Kong. Esse filme se passa na década de 70, exatamente no final da Guerra do Vietnã. No exato momento em que o governo americano resolve retirar as tropas do Vietnã, alguns cientistas descobrem através de satélites que existe uma ilha perdida e misteriosa no Pacífico, talvez o único lugar no mundo que ainda não tenha sido explorado pelos seres humanos, que como os Estados Unidos estão em Guerra Fria com a União Soviética na época do filme, esses cientistas falaram que existem coisas misteriosas, eles sabem que existe alguma coisa misteriosa nessa ilha, e que em três dias, se não me engano, um satélite soviético vai passar por cima daquela ilha e vai poder descobrir aqueles mistérios. Então, antes que os soviéticos descubram, os Estados Unidos precisam ir até lá, seja lá qual for esse mistério, eles precisam descobrir antes que os soviéticos. Aí vai essa equipe de pesquisadores, junto com a equipe do exército, e eles vão até essa ilha misteriosa. O filme tem no elenco a atriz vencedora do Oscar, Brie Larson, o Tom Hiddleston e o Samuel L. Jackson. Tem outros atores aí também, mas eles são descartáveis no filme, eles estão lá basicamente pra morrer, pra serem vítimas do Kong. Ah, na verdade tem também o personagem do John C. Reilly, que na verdade eu acredito que ele seja o personagem mais bacana do filme, pelo menos aquele que você tem mais empatia, você torce por ele. Além, lógico, de torcer pelo Kong, porque o Kong é a coisa mais legal que tem no filme. Mas e aí, ômega, o filme é bom? Olha, Kong é a Ilha da Caveira é um filme que tem muitos problemas, mas mesmo assim ele consegue ser bem divertido. O roteiro do filme é bem preguiçoso, ele não desenvolve a fundo as coisas, nenhum personagem, e na verdade nem é esse o foco do filme mesmo, porque eles têm que desenvolver a história do Kong, não dos personagens. Como eu falei, eles estão lá só pra morrer, né? Mas na verdade nem a mitologia toda do Kong é realmente muito aprofundada. Existe uma civilização na ilha, eles encontram uma civilização bem primitiva, tem junto o personagem que eu falei do John C. Reilly, e ele serve basicamente pra explicar essa mitologia do Kong, mas eles explicam de uma maneira bem rápida. O Kong ele tá lá na ilha como um rei, ele é o rei da ilha basicamente, ele é visto por essa civilização como um deus que protege eles dos outros inimigos, porque na ilha é bacana isso aí, porque tudo é gigante, lá tem aranha de, sei lá, 10 metros de altura, tem búfalos gigantes, eles falam também que tem formigas, mas elas não chegam a aparecer. Enfim, os animais da ilha são realmente todos gigantescos, e o Kong protege todo mundo ali da ilha contra a ameaça maior, que são os lagartos caveira, mas aí você vê no filme que justamente o Kong tá lá pra proteger essa civilização, mas essa civilização só tá no filme pra poder explicar que o Kong tá lá pra proteger eles, senão o Kong não teria nenhum objetivo real na ilha. Então, assim, o roteiro do filme, as justificativas do filme são nesse estilo, são algumas coisas que você fica pensando, acontece no filme, você fala, hum, poderiam ter feito de outra maneira. Mas se você não se preocupar com isso, tem bastante coisa forçada, né, no filme, mas se você relevar tudo isso aí, você vai se divertir. E a maioria dos problemas que acontecem no filme, eles estão em volta desse lagarto caveira. Primeiro que ele tem um visual, acho que um pouco estranho, assim, ele é, digamos, a parte de cima dele ali, do tronco pra cima, ele é bacana, mas só que ele só tem duas patas, ele se arrasta de uma maneira estranha. O Kojak que foi assistir o filme comigo, ele se incomodou bastante com isso, né, achou que eles poderiam ter feito um design ali do bicho de uma maneira mais real. porque todos os outros animais da ilha são reais, são, como eu falei, aranha gigante, formiga gigante, um búfalo gigante, um macaco gigante, mas aí o inimigo, ele tem uma cara mais de alienígena, assim, uma coisa que ficou um pouco falso. Talvez se ele fosse um lagarto aí mais estilo, sei lá, um dragão de Komodo, ou até uma iguana gigante, sei lá, qualquer coisa assim, ele ficasse, né, aproximasse um pouco mais da realidade. Mas as lutas dele com o Kong são fodas, são, os nossos efeitos são muito bonitos, assim, a fotografia do filme é legal, lógico, é ajudada pelo cenário bonito também que tem na ilha, o visual também ainda é complementado com uma trilha sonora bem legal, com clássicos da época da Guerra do Vietnã. Por falar em Guerra do Vietnã, essa presença do exército ali, que é liderado pelo Samuel Jackson, dá esse clima de Guerra do Vietnã realmente pras coisas, e fica bem legal isso aí, eles estão sempre sendo caçados por algum bicho gigante, eles têm que procurar uma maneira de vencer eles, como tem uma cena que eles estão ali no meio de um, quase um deserto, assim, um cemitério, né, uma cova, esse lagarto gigante está perseguindo ele no meio das nuvens de gases, né, pela decomposição dos animais ali. É uma cena bacana. Ela tem vários problemas nela também, como por exemplo, né, o puta de um bicho gigante, ele não faz barulho nenhum, né, e de repente ele aparece e faz aquele barulhão para dar um susto, para surpreender alguém, e daí ele some de volta. Ele só faz barulho na hora que ele aparece na tela. Ele sumiu da tela e ele é mudo. E outra coisa forçada nessa cena também é que ele engole um cara que está com uma câmera fotográfica disparando flash, e daí você não consegue ver, né, o animal, ele fica no meio da névoa lá, aí você só vê o flash disparando dentro do bicho, assim. Aí você fica pensando, o bicho é transparente? E, pô, é um flashzinho simples dentro do lagarto, está brilhando, além de brilhar ainda faz um barulho, parece um raio laser sendo disparado. Então o filme é bem rechado, né, eu dei exemplo dessa cena, mas durante outras cenas também tem outras coisas que você fica questionando, assim. Mas como eu falei, se você relevar essas questões, se você não for chato nessa análise, como eu fui, você acaba se divertindo. Eu me diverti mesmo assim, né, mas eu acabo prestando atenção mais nesses detalhes justamente para poder trazer esse conteúdo aqui para vocês. Mas como eu falei, as batalhas do Kong são foda. A história, ela é mais superficial, mais clichêzona, mas a hora que o Kong aparece, ele realmente é o rei da parada. A primeira vez que ele aparece, ele aparece ali na primeira cena, aparece a mão dele e tal, mas, né, durante o filme, quando ele aparece de volta ali, quando o exército chega na ilha, é uma cena muito foda. O Kong de 30 metros de altura é o maior Kong já representado nos cinemas americanos, teve uma versão japonesa, como eu falei, que ele tinha 45 metros. Agora ele tem 30. A última versão do filme do Peter Jackson, ele tinha 7 metros e meio. Então você vê a grande diferença. Tem essa cena aí que eu vou colocar, que ele está no sol. Você vê como ele realmente é o Kong foda. Ele impõe respeito pelo tamanho dele. E ele é inteligente, ele é habilidoso nas lutas, sabe? Ele não é só um animal selvagem. Ele tem um raciocínio, uma inteligência, alguma coisa por trás. Nada exagerado, né? Uma inteligência é animal, mas ele é inteligente. E todas as lutas são feitas... Você vê realmente todos os movimentos que estão acontecendo. Não é aquela coisa... Câmera tremida, aquela coisa meio perdida no escuro. Muita chuva, como aconteceu no outro filme também. Ele está tudo ali na sua cara. Enfim, é um filme que Kong realmente merece. Eles poderiam ter trabalhado um pouco melhor na história? Poderiam. Mas o Kong, o King Kong, está lá para valer. E você vai se divertir. O 3D desse filme não vale muito a pena. Eu assisti ele em 3D, mas não vi nada realmente muito impactante. E o filme tem uma cena pós-crédito. Então, fique lá para assistir. Eu vou falar um pouco sobre o que ela é. Porque, na verdade, não é nenhum grande segredo isso aí. Essa cena, ela serve para explicar o tal do Monsterverse, ou Monstroverso, né? Em português seria algo assim, que está chegando nos cinemas. A gente teve o filme em 2014, do Godzilla. Agora a gente tem esse filme do Kong. Teremos o Godzilla 2, em 2019. Aí, em 2020, teremos King Kong vs Godzilla. É, eles estão unindo os universos dos monstros gigantes no cinema. Enfim, são uns 4 inimigos gigantes do Godzilla que aparecem, né? Numa pintura, nessa cena final. Então, vale a pena ficar ali, porque eles vão explicar um pouquinho, né? Bem pouquinho, de que realmente existem monstros gigantes além do Kong. E antes que vocês reclamem, eu só falei da cena final, justamente para poder trazer essa informação desse universo compartilhado. Inclusive, até foi esse um dos motivos de o Kong ter 30 metros, para ele ser equivalente, para dar a luta aí com o Godzilla, né? Porque senão, se ele fosse muito pequeno, o Godzilla muito grande, ia ficar meio desequilibrado a parada. Enfim, vá lá, assista. Como eu falei, não seja chato analisando esses defeitos. Se eles te incomodarem, eles podem realmente te incomodar. Mas, assim, tenta relevar. Vai lá, Kong. Divirta-se com ele aparecendo na tela, com ele lutando. Porque esse é o objetivo do filme. É a diversão. É o Kong gigante mandando ver. Então é isso. Como sempre eu falo, né? Depois de assistir o Kong, volte aqui e deixe a sua opinião aí nos comentários. Se você concordou ou não com o que eu falei. Se você gostou ou não do filme. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Aproveita e clica aqui na logo pra se inscrever no canal e receber muito mais conteúdo aí sobre filmes, séries, games, HQs, enfim. Diversos assuntos aí da cultura nerd. Siga a gente também nas redes sociais. Os links estão aí na descrição desse vídeo. Eu fico por aqui e volto a qualquer momento com mais um Arena Filmes. Valeu!